E depois de sofrer uma redução nas vendas no final do mês passado, o setor de materiais de construção celebra um aumento nas vendas, tanto em relação ao mês de junho, quanto em relação ao primeiro semestre deste ano, se comparado com 2017. O primeiro compromisso do dia do seu Dejair era no material de construção. O que trouxe ele nem é uma grande obra, é apenas um pequeno reparo. Estamos só trocando uma ducha lá que está com problema, que queimou, sempre dá problema, né? A gente veio aqui comprar outra para trocar. Assim como o seu Dejair, outros consumidores também movimentam o setor, mas sem um volume expressivo de compras. Olha só. Só vim comprar umas coisinhas para fazer alguma arrumação em casa. Os itens para acabamentos instigam o desejo de comprar. Tem revestimento, como azulejo, por exemplo, que parece madeira. Ou então, pedra de verdade. Ou até vidro. Este setor que não para de inventar moda, conseguiu fazer a receita crescer. E contabiliza, na região centro-oeste, um crescimento expressivo de 11%, apenas neste primeiro semestre do ano, se comparado com o mesmo período de 2017. Mas o que ajudou a incrementar foi a chamada janela seca. O que é isso? O presidente da Associação dos Comerciantes do Varejo de Materiais para Construção explica. Naturalmente, ao longo dos anos, devido a essa janela da seca, que se inicia em maio e que vai até outubro, novembro de cada ano, ela abre, então, a possibilidade das pessoas iniciarem suas obras, fazer troca de telhado, iniciar suas pinturas, as empresas fazer adequações nas suas fachadas internamente. Então, isso tudo contribui para que, de fato, essa janela da seca passe a ter mais volumes de obras em todo o estado. De acordo ainda com a pesquisa da ACOMAC, o centro-oeste foi a região com melhor desempenho de 11%, seguido do nordeste e sul, cada um com apenas 6%. Nas regiões norte e sudeste, nem houve variação. Entre as categorias avaliadas, tintas e revestimentos cerâmicos apresentaram crescimento de 3% no mês, enquanto telhas de fibrocimento retraíram 4%. Não é só quem está construindo que consome em material de construção. Pequenos reparos, obras bem menores também trazem os clientes. Isso quer dizer que o Mato Grossense, em geral, não passa o ano sem gastar pelo menos 900 reais em uma loja especializada de materiais de construção. E não pense que os valores ficam congelados diante dessa demanda. Nada disso. O reajuste existe praticamente a cada 3 meses. Esse ano nós tivemos custo de energia, custo de combustível, custo de transporte. Então, tudo isso impacta no custo material de construção. Então, cada ano, de fato, o segmento vai se ajustando. Não diferente dos anos passados, esse ano também nós tivemos reajuste também. Enquanto as compras no setor continuam em alta, os consumidores já fazem as contas. Quanto é que devem gastar apenas neste resto do ano, com pequenas compras para a construção? Há mais ou menos 1.200, 2.000 reais, mais ou menos. Bom não é gastar nunca. Mas é prazeroso, às vezes? Sim, a gente faz por hobby. Obrigado. Obrigado.